Ela não querou, que eu te luba e fly, oh Ela não querou, que é todo falso mas não cai, oh Ela, ela, ela não querou Ela não querou, que eu te luba e fly, oh Ela não querou, que é todo falso mas não cai, oh Ela, ela, ela não querou, ela, ela, ela não querou Ela, ela, ela não querou, ela, 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 ela e ela Bem-vindo ao meu bairro, AKPAR Tênis rima com a camisa, super fly Falas mal de mim, I still shine Bofia tenta-me apanhar, tá offline Dentro do bunker, com muita angala Pem raiado, smoke em lala Traço metas, vejo o futuro Sem tretas, então vou Ela não querou, que eu te luba e fly, oh Ela não querou, que é todo falso mas não cai, oh Ela, ela, ela não querou, ela, 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 ela e ela Mano vem na paz, na humildade Mano só não traz, é falsidade Gazela tá no pé, o que eu visto vem do guero Manjuco vier, basta maior Tô na descontra, culpa é o NGA Me pôs na montra, sempre atrás do cash Atrás do euro, não fala mal Bem-vindo ao guero Vem lá no guero, tô presente Há ninguém que sente Muito menos a nossa gente Boa, isto é diferente Eu sei que há não dos afas, falsidade é a restão Troca, troca, concitidão, também é de patrão Aprende a ser um homem, vou deixar de ser cagão Aprende a ser um gentleman, copia meu irmão Bidi, 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 oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Making that last Oh, yeah Oh, 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 oh Ela, 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 ela Ela, ela, ela não quero Ela, ela, ela não quero Ela, ela, ela não quero Ela, 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 ela e ela Obrigado.